Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Quando chega às 18 horas, você já sabe, às 18 horas da tarde, você já está ligadíssimo aqui no Consumidor em Pauta. E, evidentemente, fazendo as suas perguntas para ver as respostas que todos nós temos aqui. São advogados, professores universitários, bachareis em Direito, nós temos promotores, advogados, desembargadores, juízes, todo mundo respondendo aqui no nosso programa. Esse é um programa que, realmente, na televisão do Rio Grande do Sul não existe igual. Vocês podem, eu vou dar o endereço para que vocês mandem as perguntas, até porque, para que não briguem mais comigo, tá bom? As perguntas podem ser endereçadas para o nosso e-mail, que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas por e-mail ou por WhatsApp. Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo também, vocês podem clicar na página da TVE, TVE ao vivo, e ali vocês assistem o programa onde vocês estiverem. Se não, daqui um dia ou dois, ele estará no YouTube lembrando a vocês, ou trazendo a vocês tudo o que aconteceu no programa de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, liga lá na página da TVE, que você vai assistir. Então, às oito e quinze da manhã, esse programa é repetido aqui na TVE, para que vocês não percam nenhuma, nada, nada do que foi dito aqui. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de trazer até o nosso programa a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Principalmente por aquela homenagem que vocês me fizeram aqui. A merecida. Quer dizer que a senhora não é participante, não é, doutora Solange? A senhora esteve lá e participou, e foi muito bom. É muito bom a gente, de vez em quando, receber algumas massagenzinhas no ego. Como essa, por exemplo, que a gente recebe da dona Alessia, aqui de Porto Alegre. Adoro o programa Consumidor em Pauta, principalmente pela atenção que todos dedicam aos telespectadores. Dona Alessia, em primeiro lugar, muito obrigado. Em segundo lugar, é uma obrigação nossa dar toda a atenção possível aos telespectadores. Afinal de contas, vocês é que fazem esse programa. É bom receber uma homenagem assim, essas lembranças assim, não, doutora Solange? Ah, é muito bom, é gratificante pelo nosso trabalho, né? Nosso trabalho, toda a equipe da TVE, é muito bom mesmo. Que mandem muitas mensagens desse, dessa estirpe. Eles mandam seguidamente, eu tenho aqui várias e várias e várias que a Lira não copia e me manda para que eu leia aqui no programa. Doutora Solange, vamos então às perguntas de hoje, começando pela dona Marina, que mora na cidade de Guaíba. Ela gostaria de saber, ela diz assim, gostaria de saber dos meus direitos de esposa, pois casei com comunhão parcial de bens. Ela tem algum direito a mais que qualquer outro, doutora Solange? Olha, pelo que eu entendi aí, os direitos ela está referindo, porque ela referiu em comunhão parcial de bens, ela está se referindo ao patrimônio. Então, o que que significa o casamento pela comunhão parcial de bens? Significa que todos aqueles bens adquiridos na constância do casamento ou mesmo da união, né? Vamos fazer um, vamos aproveitar aí o que ela nos pergunta e já dizer que tanto no casamento quanto na união, todos os bens adquiridos com esforço comum, ele é partilhável. Ou seja, por que que eu estou dizendo com esforço comum, né? Desde que casaram até, se for ventura, vieram a se divorciar ou se separaram, né? Ela está nos perguntando os direitos dela. Porque o que que acontece, né? Em relação à comunhão parcial, aqueles bens não se comunicam alguns, qual seja? Por doação, por herança, então isso não entra na partilha. Então, por isso que a gente sempre frisa e refere, né? Aqueles bens adquiridos na constância da união. Às vezes até nós somos questionados como advogados em direito de família no seguinte sentido. Tá, mas eu já tinha 30 mil reais, por exemplo, e depois casei, né? Então tem que conseguir provar esse valor que colocou antes do casamento. Isso é através de uma prova documental, depósito, até referir na própria escritura, né? Então isso é importante. Todos os bens que a senhora adquirir, dona Marina, na constância do seu casamento, né? Produto de vocês dois, durante o casamento, se partilha meio a meio. A próxima pergunta, doutora Solange, é da dona Sônia, que mora aqui em Porto Alegre. E a dona... Você sabe que as nossas perguntas são muito recorrentes, elas são muito parecidas, inclusive, e às vezes as pessoas perguntam as mesmas coisas que nós já respondemos aqui. Mas mesmo assim nós vamos ler todas as perguntas que chegarem. A dona Sônia, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte. O meu ex-marido casou novamente e a senhora que ele se casou desde o início estava ciente de que ele não a amava. Como ela não quis se divorciar, ele colocou na mão de uma advogada como divórcio litigioso. Já pagamos a advogada. Nós estamos voltando e precisamos da solução. Já faz dez meses e o processo está parado. E a dona Sônia pergunta se isso não depende da advogada ou ela tem que participar mais da questão. E daí, doutora Solange? Assim, dona Sônia, às vezes em relação a um processo litigioso, como é o seu caso, que é o divórcio litigioso, que o seu companheiro está ajuizando contra a ex-esposa, às vezes demora um pouquinho. Então, seria interessante que a senhora conversasse com a sua advogada e verificar qual foi o motivo da demora. Se ela foi localizada, se o endereço está correto. Porque, em razão de há pouco tempo, o nosso Tribunal de Justiça ter sofrido alguns problemas técnicos e também problemas em relação à pandemia, que, infelizmente, isso atacou todas as pessoas. Então, isso tem que verificar com a sua advogada o motivo pelo qual fazem dez meses que a senhora não tem solução. Só a única coisa que eu gostaria de lhe dizer é que, num processo litigioso, não é rápido. Ela vai ser citada, ou seja, o que é citado? O oficial de justiça vai até ela e diz para ela, ela só está recebendo uma citação aqui para responder o seu divórcio. Ela vai ter prazo de 15 dias, ela vai constituir um advogado. Se ela for pela defensoria, o prazo já é em dobro, é 30 dias. Então, tem todos esses procedimentos, esses atos ordinatórios, que às vezes são demorados, sim, em relação ao processo. Então, para a senhora ficar tranquila, vá até a sua advogada, verifique o motivo pelo qual está demorando, se a senhora pode colaborar, o seu ex-marido também, em relação a dar uma agilidade a esse processo. Certo? Então, fale com a sua advogada, que é bem importante. A pergunta seguinte é da dona Gea Nilce, ela mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, me divorciei no cartório mesmo, pois não tinha filhos nem bens. Foi feita a verbação no mesmo cartório. E ela quer saber, doutora Solange, se é possível anular esse divórcio, pois ela está reatando com o ex-marido dela. É possível anular ou não? Não, não é possível anular. Se já está verbado no registro, se já tem sentença, um logatório, não é possível anular. Por quê? Essa sentença, ela já fez coisa julgada para o mundo jurídico. Então, não tem como anular. Mas aí, é tão interessante que, mesmo que ela esteja divorciada, ela pode casar novamente com ele. Então, ela vai fazer um novo matrimônio e vai viver feliz para sempre, porque isso que é importante. Mas aquele divórcio, se ele já transitou em julgado, se já foi averbado perante o registro, não tem mais como anular. Certo? E se foi averbado no mesmo cartório, é bem mais fácil daí, né, doutora Solange? Pelo menos, me parece. É, eles vão ter que trazer uma documentação para casar, e lá está a certidão, mas não tem oposição. A lei não impede, né, as pessoas... A lei não impede que as pessoas voltem a conviver novamente e casem, né? Então, é bem interessante, mas é importante que faça, né? Porque, por enquanto, se perguntarem para ela qual o seu estado civil, em qualquer negócio jurídico que se faça, será divorciado. Então, é importante aí realizar o casamento, porque aquele divórcio lá já foi feito, como ela refere para nós, e não tem como anular. Tomara que a dona Janilce e o ex-marido dela sejam bem felizes e vivam juntos pelo resto da vida, tá? Aqui a gente fica torcendo para que todo mundo fique feliz. Ninguém fique sentido com alguma coisa aqui. A dona Alice mora em Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte, O pai do meu filho não paga a pensão faz seis meses. E a dona Alice quer saber o que ela pode fazer, doutora Solange. Olha, ela pode fazer, porque ela só diz que ele não paga a seis meses. Então, assim, se ela já foi perante o juiz, o juiz já disse quanto que ele tinha que pagar, o que ela pode fazer de uma forma imediata? Procurar o advogado, procurar a defensoria, procurar uma assessoria jurídica para executar. A partir do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ela já pode executar sobre pena de prisão civil. Então, ela pode já procurar e cobrar. Se faz seis meses que ele não paga, ela só pode, sobre prisão civil, ela só pode cobrar os últimos três meses. Mas ela vai imediatamente buscar. E isso se ela já tiver uma decisão do juiz. Tiver em mãos uma decisão do juiz. Mas se ela não tiver, e ele simplesmente estava pagando de livre e espontânea vontade, que alguns pais fazem isso, não são todos, aí ela vai ter que entrar com a ação de alimentos para buscar os alimentos e ser fixado. Porque ela tendo uma sentença, uma decisão do juiz, mesmo que ela seja uma decisão provisória, ela pode cobrar a qualquer momento. Se ele não pagar, é claro. Doutora Solange, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas aqui é rapidinho mesmo, é só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E é um programa de utilidade pública, porque vocês fazem as perguntas que nós respondemos aqui. Nós, quando eu digo nós, eu estou me referindo aos advogados, aos professores universitários, juízes, desembargadores, promotores, todos aqueles que participam de alguma maneira aqui do programa. Eles é que respondem. E as perguntas vocês podem mandar para os dois endereços que eu vou dar agora, e que vão ser colocados aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, muito façam, né? Ou então podem mandar a pergunta para o nosso WhatsApp. Eu hoje estou falando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é, além de advogada, professora universitária, e quase, quase, quase prefeita lá de Canoas. Mas daqui a um pouco a gente vai esperar um pouquinho mais, só para ver o que acontece. Doutora Solange, tem uma pergunta aqui da dona Verônica, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, O meu mesmo marido foi preso por não pagar a pensão alimentícia de nosso filho. Pagou os atrasados em conta judicial, mas até hoje não pagou mais. Já se passaram oito meses e ele não paga. O que eu devo fazer? Pergunta a dona Verônica aqui de Porto Alegre. Olha, se ele já foi preso, significa que ela tem uma decisão judicial. Por isso é importante, né? Acabamos de falar na pergunta anterior sobre isso. É importante ter uma decisão judicial. Sim, dona Verônica, a senhora vai ter que executar novamente os últimos três meses. Se porventura aquele processo anterior já não findou. Então a senhora vai ter que buscar os últimos três meses novamente. E só gostaria de lhe dizer que esse período que ele foi preso, se ele não pagou a pensão, a prisão não quita a pensão. Só tem um meio pelo qual ele não paga. Estar preso significa que não paga. Mas se ela referiu para nós que ele fez um depósito judicial, significa que ele deve ter feito um pagamento. Se ele não continuou pagando, a senhora pode rever esses valores e pedir a prisão civil dele novamente. É, parece que ele não pagou mais. Foi depois que ele pagou os três meses daqueles que estavam atrasados. Mas depois ele não pagou mais. É, e é importante que se for isso, Machado, ela pode continuar naquela mesma ação judicial a qual ela postulou a prisão civil. Ah, que bom. É um trabalho a menos, então. O senhor Marino mora na cidade de Viamão. E ele diz o seguinte, olha que interessante se uma pergunta remete à outra. Fui casado durante muitos anos. Me separei e nunca pensei em fazer o divórcio. Minha ex casou novamente. Posso fazer o divórcio ainda? É a pergunta dele, doutora Solange. Olha, se ele não fez o divórcio, a ex, ele vai ter que fazer. Ele refere que ela casou novamente. Eu não sei se ela realmente casou, né, porque o casamento o que significa? É ir até o registro civil, marcar a data, fazer, né. É um procedimento diferente da União Estado. Porque a União Estado, as pessoas podem viver a União Estado, fazer o reconhecimento perante uma escritura, né, de um tabelonato e isso. Então ele pode sim, se ele não fez o divórcio, respondendo para ele aí objetivamente, mas fazendo uma reflexão na colocação que ele nos faz, né, ele pode sim postular o divórcio. E aí pode ser até consensual, né, pode ser inclusive divórcio extrajudicial se eles não tiverem filhos menores, que vai no tabelonato, vai lá, os dois vão, né, e fazem para regularizar a situação do casamento. Porque um dia eles foram casados, depois tem como, pelo que se percebe, pela colocação feita, que cada um foi para o seu lado, né, cada um foi viver a sua vida, e que vivam, né, e muito bem. Mas tem que regularizar a situação, sim. Ela poderia, doutora Solange, no caso, ela poderia se divorciar sozinha, sem a participação dele, ou não? Olha, eu não vou dizer que não, Machado, né, sem a participação dele, não. O que que acontece, olha só, né, agora uma olhinha de processo civil aqui, que é bem bom. Ela entra e não localiza ele, aí ela faz uma citação por edital, não sei se ela sabe onde ele mora. Então fazem todas as buscas através, todas as buscas, e não localizam ele, certo? E aí o que que ela diz? Nós não localizamos se está em lugar incerto e não sabido. Aí o juiz faz, o que o juiz determina, né, o seu advogado, o seu assistente, seja lá quem for, defensoria pública, defensor, requer a citação por edital. E aí publicar em jornal de grande circulação, se a pessoa não aparecer, e tiver tudo de acordo, aí sim sai a sentença do divórcio. Mas demora, né, tem que provar que ele está em lugar incerto, e não sabido. Então, para ele ter certeza, agora finalizando, né, em relação a esta questão, esse questionamento, para ele ter certeza, ele vai até onde ele casou e tira uma certidão atualizada. Inclusive, ele vai precisar dessa certidão atualizada do casamento em relação para postular o divórcio, se for caso. E se já tiver divorciado, lá vai constar. Está vendo, senhor Marino, então o senhor faça tudo isso que a doutora Solange disse, né, que é para ajeitar as coisas tudo bem direitinho, e o senhor, se quiser, mais tarde vai casar de novo. Sua esposa já casou, sua ex-esposa, então o senhor também se apresse. A dona Marlene mora em Caçapava do Sul e ela diz o seguinte, sou separado, trabalho em iniciativa particular e tenho uma filha de sete anos que recebe pensão do pai. Minha empresa está se mudando para o interior do estado e ganharei quase o dobro indo junto. Preciso saber se tenho que pedir autorização para o pai da minha filha para que ela vá comigo. Precisa, doutora Solange? Precisa. Precisa que existe aí o poder familiar, né, os pais, eles têm obrigações, como eles também têm direitos. Claro que o caso dela é excepcional, ele vai ter que concordar, por quê? Porque se ela vai, a gente não sabe para onde ela vai, se vai longe, se vai perto, para outra cidade, o pai tem direito a realizar as visitas, conviver com o filho, criação, educação, tudo aquilo que os pais fazem. E se porventura ele não concordar, já vou dar o resultado, né, o resultado não, o que ela pode fazer? Uma sugestão, é claro, mas que os pais tenham bom senso e vejam a possibilidade, né, se estiverem nos escutando, pô, lá vai para um lugar melhor, né, vai dar o melhor para filho, trabalho, que concordem, mas se não concordarem, aí ela pode postular, inclusive com esse argumento de que lá ela vai receber o dobro e que ela necessita, né, e trabalhar lá. Aí o juiz decide, manda a outra, a outra parte vai dizer por quê. Porque aí, geralmente, nesses processos assim, eles fazem uma combinação, olha, um dia tu paga passagem, outro dia eu venho, outro dia eu vou, sabe, eles fazem aquela, aquela combinação de pais, né, para não perder o vínculo, que isso é importante também para a criança. Tomara que não seja o que eu estou pensando, mas se daqui a pouco a dona Marlene vai ganhar o dobro, o marido não pode pedir para baixar um pouco a pensão, doutora Solange? Pode, não pode? Não, porque, não, até não, sabe, porque a pensão tem aqueles requisitos que a gente refere à necessidade da criança e a possibilidade do pai, né, então se ele já vem pagando pensão, a criança tem possibilidade, a gente não sabe nem qual é o valor, né, mas ele pode, pedir ele pode, né, se ele vai levar, é mais difícil, mas não porque ela está recebendo mais, certo? Não porque ela vai receber mais, se ela receber mais, ela com certeza vai contribuir mais para a filha, né, isso é, isso é aquilo que a gente diz, né, quando a gente está conversando, isso é bom senso, é verdade, pedir pode pedir, levar é que é outra coisa, né, bem difícil. A dona Norma, ela mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, sou solteira e gostaria de saber se tenho direito a receber a pensão de meu pai que minha mãe ganhava, eu trabalhava numa farmácia e tive que sair para cuidar dela, que acabou falecendo, a dona Norma tem direito ou não, doutora Solange? Olha, ela nos refere que é a pensão da mãe, né, não sei se é pensão por morte, se é pensão de alimentos, mas aí a gente vai mais ou menos referir, até pela idade deve ser pensão por morte, deve ser pensão previdenciária, então assim, ela não tem direito porque ela cuidava da mãe, no princípio pensão é isso, pensão previdenciária, ela não tem direito porque cuidava da mãe, isso não, ela só vai ter direito a pensão previdenciária se ela ser considerada incapaz na época do óbito do pai, então pelo que se percebe aí ela não é incapaz, ela trabalhou, cuidou da mãe, etc. E alimentos, né, eu fiz dois paradigmas, porque eu não sei que tipo de pensão a mãe recebia, poderia ser uma pensão de alimentos, ok? Então o que a gente tem? Pensão de alimentos até os 24 anos tem que ser para receber e tem que estar estudando, só se ela também for incapaz aí sim terá direito a alimentos, mas em princípio assim pelo que se refere, pelo questionamento que ela nos traz aí, a meu ver, eu acho que ela não vai ter esses requisitos todos para conseguir postular esse tipo de pensão, se for de pensão previdenciária ou se for pensão de alimentos. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer enorme em conversar com a senhora aqui durante essa quase meia hora e esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores a respeito dos seus problemas, das suas coisas, né? As perguntas, elas são repetitivas às vezes, elas são recorrentes, mas elas esclarecem muita gente. Tem muita gente que queria saber de uma coisa e fica sabendo através de uma pergunta que alguém faz. Muito obrigado, doutora Solange, volte sempre, bom trabalho para a senhora que eu sei que a senhora vai sair agora e vai ainda dar aula também depois. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.